Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos. Enfim, eu já falei que é dia do rock, bebê, então eu preparei este vídeo aqui maravilhoso, que na verdade eu ainda não sei o que eu vou fazer. Enfim, eu preparei este vídeo aqui lindo e maravilhoso pra vocês, pra falar das melhores músicas de rock de todos os tempos. Então se tu concorda ou não, na minha opinião, essas são as melhores músicas ever, eu vou apresentar pra vocês uma a uma, mano. Então espero que vocês gostem. Ah, lembrando, eu não vou botar a música, eu só vou falar o nome, porque dá direitos autorais. A número 1 da lista fica pra, mano, Nirvana, Smell Like Teen Spirits. Enfim, mano, essa música aí, além de ser sensacional, marcou gerações e marca até hoje, mano. Kurt Cobain aqui, velho. Smell Like Teen Spirits, Comes You Wear, tem várias deles. Rape Me, que na verdade é uma coisa meio esquisita, mas enfim. Escutem, mano, escutem. Enfim, esse ficaria na primeira, assim, ó. Segunda banda de rock, mano. Scorpions, com Rock... Como é que é? Peraí, peraí, buguei. Rock You Like a Hurricane. Tanana, tanana, tanan, 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 tanan. Rock You Like a Hurricane. Enfim, galera, essa música é sensacional, mano. Escuta Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Sério mesmo, é muito da hora. Agora a gente vai pra um estilo mais conhecido, né, mano. Quer dizer, é rock igual. É um Slipknot, mano. Com Before and Forget it. É uma das melhores músicas do Slipknot, na minha opinião. Before and Forget it. É antes que eu esqueça a tradução. Os caras conseguiram meter um solo de guitarra com grito e música lenta. E os caras são sensacional, na moral. Escutem essa música. A terceira banda é uma que eu adoro. Guns N' Roses, mano. Quem não lembra do Kurt Cobain gritando aqui, ó. Ele tem... Ele tem... Na verdade tem quase muitas... Quase muitas, não. Sweet Tie or Mine é uma clássica deles. Que... Aquele solo de Slipknot, na moralzinha. É lindo bagaralho. Mas enfim, além dessa música, eu gosto do Welcome to the Jungle. Que é... Welcome to the Jungle. We are the strange, strange. Enfim, é sensacional. Tem... Paradise... Alguma coisa que eu esqueci. Cork. Enfim, Guns N' Roses é clássico, mano. Escuta. Na moral, escuta. Pra quem gosta também, ou tem gente que fala que não é rock, tem gente que fala que é rock. Mas um Bon Jovi. Aquele que não é... É velho, mas é um... Foi um Bon Jovi. Enfim, galera. Bon Jovi. It's My Life. Always. O cara... I wanna be forever. Ten White Stripes com Seven Atch on. Que é... I wanna strive for my... Mano, essa música é sensacional. E na moral, todas que estão dentro do Guitar Hero 3, Legend of the Rock. Mano, são legais. Barracuda. Tem aquela do... Fire and Fire Flames, do Dragon Force. Que é do quanto tu vira o jogo. Mano, um solo de guitarra absurdo, velho. Um grito, tu não consegue. Aquilo ali já foi dito pelo próprio produtor. Que é feito pra te não passar a fase. Tu não passa daquela fase. Outras bandas que eu adoro. System of the Down. Of the Down. Of the Down, né, gente? Piadazinha. Of the Down. Tem The Killers ainda, que é mais nova. Que mais, deixa eu pensar aqui. Gente, ACDC com... I wanna high way the hell. I wanna high way the hell. Essa é sensacional. O Thunderstruck dele. Ele tem Hell's Bells também. Mano, ele só tem música voada vagaral. ACDC, mano. Tem Iron Maiden. Gorillaz com algumas músicas, né, mano? Porque é meio... Sei lá, um estilo diferente. Pear Gen, mano. Even Flow. Even Flow. Mano, tem música metálica. Intercedment. Cansei. Bom, gente. Eu vou ficar até amanhã aqui falando de música e tudo mais. Mas eu tenho que dizer que o dia do rock, gente. É todo dia, mano. Todo dia. É o dia de escutar que é rockzinho. Boda vagaral. Apesar de eu estar curtindo bastante trap, geek. Eu sou... Eu já fui roqueiro a full, mano. Eu já fui roqueiro, emo, funkeiro. Agora eu tô no rap, mano. Porque assim, tá ligado? É nóis. É porque... Porque... Oh, Rafael. Tá todo de xadrez até a blusa aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu vou botar preto e branco nessa cena. Porque... O Rafael é... É nóis. Desculpem por isso. Mas enfim, gente. Esse vídeo foi curto. Pra dizer que é dia do rock. Então tem uma playlist aqui da VIP Telecom muito legal. Que vocês vão curtir. Inclusive eu ajudei a fazer. Então bora assistir essa playlist linda e sensacional. Assistir não, né, Rafael? Ouvir a playlist. Enfim. Então era isso. Esse foi o dia. Espero que vocês comemorem dia do rock. Escutando essa playlist no Spotify. Bora vagaral. Então deixa teu like aqui. Se inscreve no canal. E até... E até o próximo vídeo. Então valeu, falou e fui.